Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais do Lista 10, para eu enrolar todos os dias no canal, aqui ao meio-dia. Exatamente, se você ainda não é inscrito, acompanha aqui o Lista 10, não quer perder mais nenhum, nem os próximos que vão sair, procura aqui embaixo, tem um botão para você se inscrever agora no canal, se inscreve no canal, se gostar do vídeo já dá aquele like para fortalecer, beleza? Muito bem. Felipe, qual que é o tema do Lista 10 de hoje? 10 caos para pessoas maduras. Isso aí, o homem é maduro, é, o homem é pessoa madura. É, né? 10, aí a gente entornou um embate aqui nisso aqui. Por quê? Por quê? O que é a definição de uma pessoa madura, velho? Você vai perguntar para mim ou você vai contar a sua definição? Ah, a minha definição de um cara madura é o cara que pensa mais nele, menos do que as outras pessoas pensam dele, velho. Bom, para mim, cara madura, assim, já tem uma independência financeira, já sabe o que é da vida, certo? E talvez dependa realmente menos de outras pessoas e ele já começa a tomar decisões mais sábias, certo? Se não fazer grandes cagadas. Exato. Bom, isso aqui é um oferecimento da Super História para o homem maduro aqui, ó. Mulher madura, enfim, para a pessoa madura. Temos aqui toda a linha já de volta da Motul. Da Motul. Já temos a linha, ó, 8100, 6100, 4100 na lojinha, tá? Eles foram importados de outro lugar da Europa, então por isso que mudou um pouquinho a embalagem, mas o Synergy e o Flex Max é o mesmo óleo, tá bom? Sim. Então não se assustou se você receber, não é falsificado. Link aqui na descrição do vídeo, garante o seu Motul lá, beleza? Valeu, galera. Bora lá. Bom, em primeiro lugar aqui, o Lucas colocou, foi você que fez boa parte dessa lista aqui, ele já colocou de cara o Subaru Legacy 2.5 GT 4x4 16 válvulas turbo. Isso aqui é um rojão, é um esteve. É um motor de um WRX aí, tá? É um EJ25, é um 2.5 turbo. Tinha um desse no ASEF outro dia, só que manual. Sim. Esse é automático, esse é manual. É animal esse carro, olha isso aí, é uma nave, velho, olha o preço. 45 mil. Então assim, por quê? 45 mil, o cara já tem grana para comprar, você vai falar, pô, subaram uma bomba, é nada. Não. Se você souber comprar e, meu, você fizer as manutenções em dia com o Tietchan Everton lá da Automotec. Leva na Automotec, velho. Nunca você vai ter problema. Nunca. Eu peguei a Fórecer, tinha 40 ou 60 mil quilômetros. 40 mil quilômetros eu acho que tinha a Fórecer quando eu peguei. Cara, está batendo 90 mil quilômetros só com manutenção básica e é blindada ainda. Pode ser assim que a blindada é pior ainda. Esse é blindada. Esse é blindada. Esse é blindada. É normal. Então esses carros é normal. Top, velho. Para no farol, fica no celular, o caramba. Todos os confortos possíveis, pô, aliás, segurança, 4x4, esse caramba é animal, não tem que falar. Animal, lindo, maravilhoso. Mas vamos lá. Muito legal, hein, velho. Animal, animal. Toca a Fórecer nisso aqui. Animal, velho. Toca a Fórecer nisso aqui. Animal, animal, muito mais louca que a Fórecer. Nossa, é legal. É que a Fórecer é alta, não tem que falar. Bom, em segundo lugar agora, Volkswagen Virtus por R$49,990. Pô, já? É. Se coitá a pau? Ano 2018, certo? O Virtus é um sedã, ele é um mini Jetta, né? É, ele é um polo sedã, certo? É um polo sedã, certo? Assim, você pode até se confundir às vezes olhando de onde você olha com um Jetta mesmo. É. É, ele é um carro mais, um cara um pouco mais maduro, já não é um polo. Esse daqui é 1.6 MSI, fácil de manter, certo? Mas você quer um carrinho mais novo, mais atual, certo? Que dê para fazer seguro, certo? Inclusive, se você precisar fazer seguro, fala lá com o pessoal da SRO Seguros, que hoje faz o Seguros do Caso Alto Super, para a gente não ter mais surpresa. Cabo e moto, tá? Link aqui na descrição do vídeo da SRO, bate um papo com eles. Bom, aqui, velho. É, é um carrinho honesto. 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 É, o cara maduro. Maduro. Ele não é o Gearhead agora. Ele está focado a onde? Pagar a prestação da casa? Isso. Fazer um MBA, uma especialização, um doutorado, alguma coisa assim. É um carrinho que cabe no bolso dele e não vai dar manutenção para ele. Certo? Em terceiro lugar agora. Aí, é o cara que já é maduro, mas gosta de carro, velho. E gosta, já gosta. Por R$ 5.000 a mais, tudo bem que é 2012, 2013, Volkswagen Passat. Velho, uma caranga por esse preço, velho. É bem legal, cara. O tamanho do carro, baita um carrão. 2.0 TSI, 200 cavalos e tal. É, é legal. É bonito essa cor, é um azul bem escuro, né? Um azul marinho, bonita cor. Linda, pô. Um carrão, velho. E esse carro aqui, o design dele já é atual, cara. Mesmo sendo 2012, 2013, esse carro ainda é atual, o design dele. Eu falei, já é não, ainda é atual. É, DSG, seis margens, aguenta pancada. Dá para fazer upgrade. Se você quiser ver o upgrade que dá para fazer nesse carro, que a gente fez uma Passat que a minha esposa tinha, clica aqui em cima, dá uma olhada, você vai ver que esse carro fica com 200 e tantos cavalos nas rodas lá. Stage 2, velho, só fazendo um downpark. Chip e fio de escape. Mesmo motor desse carro. É o mesmo, é a mesma mecânica. Então dá uma olhada lá que, meu, é um carro muito bom, tá? Boa escolha, realmente, o cara que for maduro aqui, ele tem um pouco dos dois mundos. Da performance e o sedanzão lá. Isso aqui, isso aqui. Chegar numa reunião. Pronto, exatamente. Chega um pouco. Você vai ver que os preços vão começar a ficar um pouco maiores aí, tá? Afinal, o cara maduro, meu, já criou a independência, está criando a independência dele. Em quarto lugar aqui, aí, ó, Audi A4. O cara que já, assim, ele não quer o Volkswagen, velho. Ele quer um Audi. Então ele vai pegar um A4, que é bonito. E 2.0 turbo. 2.0 turbo. É, esse carro ainda tem um design atual, né? Muito parecido com os Audi de hoje em dia, né? Bom, eu tinha esse interior. Eu queria achar um preto, mas eu achei esse daí e tá ok. Tudo bem, tá ok. Mas é uma nave. É uma nave, tá ligado? É um luxo, um requinte, tudo mais. Não é um A3, tá ligado? Não é um A3, exatamente. Assim, é um A4. 60 mil quilômetros, 2014, 67 mil reais pra você comprar esse carro aqui agora. Isso aí. É, tem que pensar. Em quinto lugar aqui, o Honda Accord 3.5 EX V6 24 válvulas. Esse carro aqui é uma coisa muito legal. Ele desliga três cilindros e fica trabalhando só com três cilindros parado no farol, não andando e ele é muito econômico, tá? Assim, um carrão, um grandão, um sedãzão, tal. Eu, praticamente, não acho muito na minha casa. Essa versão já é legal. Então, eu peguei isso porque, assim, ele, meu, eu sei que ele não é tão caro. O 87 mil, ele é muito carro por 87 mil reais. É muito carro por 87 mil. O design dele já é mais bonito. É muito conforto, é design, tem tudo esse carro aí. Um baita carrão não é um flagship, basicamente, da Honda. Sim. Bom, temos aqui, em sexto lugar aqui agora, o famoso Honda Civic 2.0 16 válvulas Flex One EXL. Esse aqui é o completinho sem seu touring, certo? Exatamente. O EXL é o completinho sem seu touring. Exatamente. Quanto tá? Deixa eu voltar aqui. 87 mil. Cara, velho. Cara, mas num carro 2016 já, mano. É, mas é a mesma coisa que um... Eu peguei isso aí porque é um dos mais baratinhos ali já com essa nova versão, né? Mano, não é nem o touring. Não, mas não muda. Não muda nada, velho. Não muda nada, o touring não muda nada. Não, lógico que muda, o motor é turbo. Ah, o motor muda. Esse aí é um 2.0 CVT, o outro é um 1.5 CVT turbo, né? Sim. Mas assim, é um cara maduro, velho. O cara... Ali, ó. É. Tá aí, é um cara que é um carro, mas não... Carrão, é um carrão. Ó, vou falar, um tesão esse carro, velho. É um carrão. Uma pena é o preço dele. Só isso, velho, que me deixa... É um carrão. Agora, velho, aí, ó. Tem sétimo lugar aí. Pode falar que é 2020, 21, 105 pau, um Corolla, velho. É bonito, mas 105 pau. É que é um carro zero, tá? É um carro zero. Tem um carro zero. Sem pau. E aí? Sabe o que é? É que assim, eu tenho um problema pra falar de Corolla, porque assim, ó. Quando eu comparo o Corolla com o carro dele, que é um concorrente, que é um Civic, eu iria correndo no Civic. Será? Eu nem penso. Eu nem penso. Nessa versão, eu acho essa versão mais bonita que o Civic, velho. De verdade. Acho que o Civic, cara, ainda é moderno e tudo mais, mas essa versão por fora é mais bonita. O interior, eu concordo que o Civic é mais legal. Esse interior é bem calinho, velho, né? Bem sólido. Você vê, os montões aqui no meio é multimídio e o resto é painel seco, né? Não é do tipo... Eu não sei. Eu ainda gosto, por incrível que pareça, eu ainda gosto do Civic. O interior do Civic é mais legal, mas por fora esse daí é mais bonito. O que eu acho, pelo menos. É que esse aqui é um carro zero quilômetro. É bonito. Por fora ele é bonito. A traseira dele é lindo. É uma coisa de se pensar, né? Mas é o que eu falo, quando a gente compara o preço, meu Deus... Agora vai começar a ficar mais séria a brincadeira, hein? Agora o cara maduro já está bem sucedido. Já está bem sucedido. Então vamos lá, em oitavo lugar aqui, já temos um cara... Pô, está bem sucedido pra caramba. É um cara maduro. O Jetta GLI, 167 de pau, meu. 167 de pau, meu. 167 de pau, meu. Pô, esse carro já foi lançado a 150 pau, falaram? Pois é, sei lá, velho. 167 de pau, Nardonei, Animal, zero quilômetro. Esse é o Jetta GLI, Tetão, animal, velho. Animal, animal, sonho de consumo. Essa cor é mais bonita, na minha opinião, dele. Eu também acho. Eu pegaria dessa cor se eu fosse comprar. Pode, é o painel, tudo TFT, Animal, tem que falar. Ah, tá mais 167 mil reais, mas é um carro. É mais carro do que um GTI, na minha opinião. É mais carro. Então, exatamente, é um cara maduro. Se o cara não fosse tão maduro, ele teria um GTI. Mas quando ele é um pouco mais maduro, ele tem um Jetta GLI. É isso aí. Galera, escrevam aí nos comentários o que vocês acham que um cara maduro compraria hoje. Sempre sendo um cara que está bem financeiramente, organizado e tudo mais. Fala aí pra gente o que vocês acham. Eu acho que vai ser uma dessas próximas opções aí, velho. Bem de grana, velho. Nossa, então, esse aí é um cara maduro, assim, Volvo S60 2.0 T5 Inscription Gasolina Automático. Meu, sério, ó, eu sei, 184 mil reais, é muito dinheiro. Mas olha a preza desse carro, velho. Volvo, até os antigos são bonitos. São, mas olha a preza disso daí, velho. Isso aí é carro de rico. Pra mim isso é maduro, mas é um carro de rico. Você olha pro cara e você fala, esse é rico, esse é rico, esse Volvo é de rico. Mas você vai ver que isso aí é mais barato, muito mais barato que um carro que teoricamente deveria ser básico na Europa, que é o próximo carro, velho. Nossa. Então, ó, Volvo, assim, cabuloso, lindo, maravilhoso. Vai perder só 84 reais por ano. É. Mas aí, ó, décimo e último lugar aqui agora, a gente vai falar de um BMW 330, já usado, hein? 18 mil quilômetros. Esse carro tem 260 mil reais, Lucas. Dinheiro, muito dinheiro. Mas assim... Mas é bonito que dói, né, mano? É bonito que dói esse carro. Mas assim, 260 mil reais. Eu não pago 260 para nós esse carro. Tem uma versão azul dela aqui, meu Deus do céu. É, tudo legal. É surreal, meu Deus do céu. Olha só, 260 mil reais. Mas assim, eu não pago 260 mil reais nesse carro. Olha a traseira desse carro, velho. Isso tem um carro 4 cilindros, 2.0, velho. Por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, né? Ela já tem aquela pinta de 6 cilindros, mas ainda é 4 cilindros, né? Olha só. Essa aqui é kit M, né? Não, é kit M, não. Carrão, animal, lindo, maravilhoso. Olha o interior. Animal. E aí não é aquele bege, né? Marrom. É. É uma coisa mais sóbria. É. Assim, é o carro da Moderna Moderna que já tem bastante grana. A gente deu outras opções no começo aqui de um cara que é maduro com um pouco menos de grana. Mas eu acho que isso daí seriam assim, os carros dos caras, assim, maduros. Eu meio que me imaginei em todos esses carros aí, velho. Se eu tivesse, assim, a situação meio que atual, indo até a situação que eu tivesse grana. É. Tá aqui, o cara precisa ter uma graninha, porque esse carro, inclusive, até pra manter, não deve ser tão fácil uma BMW dessa aqui. De que custa hoje? Pensa, esse carro tá usado a 260 mil, deve ter custado 280, 290, perde 300 mil reais. O cara tem que ter bala na agulha pra comprar, beleza? Fala aí, depois, se vocês concordam com a lista ou não. Manda aí. Exatamente. Já quem tava falando de carro caro, se quer ver carro caro de verdade, os carros mais caros da web, clica aqui e dá uma olhada. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal aqui ou vai aqui na Autosuperstore e garante o seu óleo, beleza? Valeu, galera. Abraço. 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 Abraço.